Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um probleminha, solicitado no concurso de magistérios professores do Rio de Janeiro, professores do estado. Ele fala o seguinte, a sequência, seno de 90 graus, x, seno de 150, y, é uma progressão aritmética formada por quatro números reais, o valor de x mais y, é uma questãozinha fácil, mas uma questãozinha bonitinha, por quê? O seno de 90 é igual a 1, aqui você tem o x, o seno de 150 é igual ao seno de 30 graus, que vale 1,5, vamos escrever aqui, seno de 30 graus é igual a 1,5, e y. E vamos trabalhar a questão. Bom, primeiro, eu sei o seguinte, se isso é uma PA, esse termo x menos 1, termo qualquer menos o que vem antes, é a razão, é igual a y menos 1,5, a razão também. Certo? Muito bem. Segundo, nós temos o seguinte, nós temos que y menos x é a razão. é igual a y menos 1,5, que é a razão também. Bom, dessas duas equações, repara o seguinte, nós podemos tirar, se essa quantidade é igual a y menos 1,5, e essa quantidade é y menos 1, eu posso dizer que x menos 1 é igual a 1,5 menos x. Eliminando os denominadores, multiplicando por 2, eu vou ter 2x menos 2, é igual a 1 menos 2x. Ora, resolvendo essa equação, menos 2x para o lado de cá, 2x mais 2x é igual a 3, 1 mais 2. Daí, chegamos à conclusão que x vale 3 quartos. Bom, encontrado x é igual a 3 quartos, eu posso substituir na primeira equação ou na segunda para determinar o valor de y, porque ele deseja a soma de x mais y, o x eu já tenho. Então, substituindo nessa primeira equação, você tem 3 quartos, menos 1, é igual a y menos 1,5. Se toda essa equação for multiplicada por 4, a gente elimina os denominadores. 4 vezes 3 quartos, vai dar 3, é o mesmo que eliminar os denominadores, né? Menos 4, igual a 4y, menos 2. Isso vai te dar 3 menos 4, é menos 1, menos 1, mais 2, igual a 4y. 4y igual a 1, y igual a 1 quarto. Como o problema nos pede a soma de x mais y, então está aqui a soma de x mais y. 1 quarto mais 3 quartos. x mais y é igual a 4 quartos, que é igual a 1. Então, a opção correta seria a nossa letra D. Está aí resolvida a nossa questão de progressões aritméticas. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar os seus comentários, dar o seu like lá, o like lá, né? Like, like, dá o nosso like lá. E assine o nosso canal. Agora, deixe seus comentários, porque ele é fundamental para a gente melhorar o nosso trabalho. Estamos procurando cada vez melhorar mais os exercícios, a variedade, os concursos. Então, isso depende de você. Um grande abraço, minha gente. Até a próxima.